Eu recebo o superintendente do Shopping Jaraguá, Indaiatuba, Ricardo Soares. Ele vem falar sobre o projeto Pitada Musical e tem programação para esse fim de ano também, véspera do ano novo, aqui no Shopping Jaraguá. Ricardo, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado por essa oportunidade de apresentar as celebridades de final de ano do nosso grande projeto Pitada Musical no Shopping Jaraguá. Conta pra gente como surgiu esse projeto inicialmente e as atrações agora para esse fim de ano. Vamos lá. Shopping Center não necessariamente é um centro apenas de compras. Nós devemos e temos a obrigação de oferecer lazer e entretenimento para o nosso cliente. E nada melhor do que uma apresentação musical em uma praça aberta com o melhor da gastronomia. E aí surgiu o Pitada Musical com essa excelente programação que nós temos de final de ano. Nessa sexta-feira nós teremos um tributo ao Rei Roberto Carlos, às 19h30, é gratuito para todos os visitantes. No sábado o Pitada Musical continua também. Historicamente sempre foi de sexta-feira, porém há dois meses e pretendemos continuar, teremos aos sábados também devido a grande adesão e presença do público. Teremos nesse sábado, no mesmo horário, o Cezinha, apresentando o melhor do pagode e samba. Sábado dia 9. Sábado dia 9, perfeito. Às 19h30 também na Praça de Alimentação. Concluindo esse final de semana do dia 8 e 9. No final de semana seguinte, dia 15 e 16, na sexta-feira teremos outra apresentação especial com o Tributo ao Mamonas Assassinas. E esse vai de encontro com um filme que teremos em breve, inclusive com distribuição de ingressos, distribuição, desculpa, com sorteio de ingressos em parceria com o Topazos Cinemas também. Que legal! Então vai ter essa parceria, né? Exato. Ai, que bacana! São assuntos muito peculiares e que fazem parte da lembrança da população, né? E também no sábado, dia 16, às 19h30, o melhor do samba e pagode com o pagode e do mi, continuando o circuito de apresentações musicais. E não para por aí! Nas duas sextas-feiras seguintes, teremos o Pitada Musical também especial de Natal, dia 22, mesmo horário, às 19h30, Tavinho Rezende e Ricardo Assis apresentam o melhor do blues, mudando um pouquinho os ritmos musicais devido a nossa estratégia de atender a diversos públicos. E finalizando o ano, no dia 29, sexta-feira, 19h30 também, Mark Fernandes apresentando o melhor do MPB para a população, para o público do Indeatuba. Que bacana! E tudo entrada gratuita. 100% gratuito, com uma ótima possibilidade e oportunidade de aproveitar o melhor da gastronomia na nossa praça de alimentação. E outro assunto que sempre chama muita atenção é a presença do Papai Noel. Papai Noel está lá no shopping, já chegou, a gente noticiou aqui, e ele fica lá até quando? Ele fica até o dia 24 de dezembro. 24 de dezembro. Exatamente, a programação completa encontra-se nas nossas redes sociais e no nosso site também. Mas o pessoal aí que quer levar o filho, o neto, para tirar foto com o Papai Noel, está lá no shopping também. Exatamente, pode ir todas as sextas, sábados e domingos, até o Natal, até o dia 24, ele estará presente para recepcionar os filhos, as crianças, para uma excelente sessão de fotos. Muito obrigada, eu conversei com o Ricardo Soares, que é superintendente do shopping Jaraguá em Dayatuba, que fica ali na área central, entrada pela rua 15 de novembro. Tem duas entradas por ali para o shopping Jaraguá, que completou 30 anos neste ano de 2023. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, bom dia. Eu que agradeço, bom dia.